E aí galera, pra isso que fala o time com mais um vídeo e galera mais um episódio da nossa série de Mac Magic Galera, nesse episódio eu vou mexer um pouco mais com o Tinker, sim, novamente Só que dessa vez eu não vou fazer picareta ou as outras ferramentas que eu ia fazer, né? Que eu disse que eu ia fazer aquelas ferramentas mais complexas de escavação Mas nesse episódio eu quero fazer uma espada e talvez um arco ainda nesse episódio Porque no último episódio, pra quem não viu, eu fui no Nether, eu construí aquela bomba de puxar a lava lá Eu vou mostrar pra ela como tá, vou lá mostrar pra vocês como é que ela tá, só pra vocês terem uma noção Como eu não venho muito pra cá, acaba que não caia muito e também não tem nenhum chunk load aqui Depois eu vou fazer, mas como esse aqui tá de forma meio que manual, não preciso disso ainda Mas ele tá puxando lava aqui demais, tá tudo vindo aqui pro tanque, ele tá com 110 balde Se não me engano ele guarda 180, então daqui a pouco ele tá cheio Só que o problema é, quando eu venho pra cá, agora por enquanto não tem nenhum Mas quando eu venho pra cá tá sempre cheio de pigman E me atrapalha demais porque eu morro muito fácil, já que minha armadura é fraca E minha espada também não dá conta de matar eles Inclusive, também às vezes aparecem outros mobs do Nether aqui que eu nem sei direito quais são Tipo aquele, tem um cachorro muito estranho que ele bota fogo nas coisas e é bem chato de enfrentar Então uma coisa que eu quero fazer é uma espada pra pelo menos me defender melhor Até porque como eu tô numa dificuldade alta, os mobs estão vindo com muito mais vida e muito mais força Acaba sendo difícil pra mim enfrentar eles E o arco que eu quero é pra mim poder juntar guest cheer, porque eu tô querendo fazer um mobspawner de Enderman Só que pra isso eu vou precisar de guest cheer E não dá pra eu matar o guest sem arco, né? Aqui no livro em ferramentas vai ter as ferramentas que eu quero fazer primeiro, tá? Primeira coisa, essa Broadsword, tem vários tipos de espada aqui Tem essa Broadsword, essa Longsword Essa Rapier, Battle Seagging Tem até uma panela, mas aqui eu quero fazer essa Broadsword porque ela é com uma espada normal Que nem a espada normal do Minecraft, simples As outras tem propriedades diferentes, por exemplo, essa aqui, a Taca de Longe A Rapier, ela dá mais dano com o Kitako Armador, enfim Mas o que eu quero mesmo é essa Broadsword porque ela meio que serve pra todas as situações, né? Ela é meio que muito versátil, né? Pra fazer ela Não é muito difícil, eu só preciso de uma lâmina A parte que junta as duas, que é como se fosse o Binding dela E a Random, né? Pra poder segurar ela Tava dando uma olhada nos materiais E pra fazer a espada é um pouco diferente, já que Aqui a gente vai ter o dano, né? E não a durabilidade ou o Mine Level O Mine Speed, né? Nesse caso, eu quero dano nessa espada Porque eu quero conseguir matar os mobs com poucos hits ou o mais rápido possível, né? E entre os danos aqui O que maior tem o dano base É esse Evil Infused Iron, de novo, né? Ele tem o maior Mine Speed e tem o maior dano base, né? Que é 13 Só que eu ainda não consigo fazer ele porque precisa de Nether Star Então, abaixo dele, o que tem é esse Demonic Metal Ele tem 11.1 de dano E é o seguinte Esse Demonic Metal não é difícil de conseguir Inclusive, eu vou mostrar aqui pra vocês Ele é do... Do Astro Utilities Esse aqui, esse Demon Ingot E aqui tá explicando como que consegue Tá explicando uma historinha Mas ele é bem fácil de conseguir Já vou ensinar pra vocês porque eu vou usar ele, tá? Primeira coisa, eu vou precisar de ouro Eu fui minerar, então, onde eu tenho bastante E eu vou precisar de Nether Brick Eu também tenho... Eu não encontrei Fortaleza, mas eu tive que derreter Nether Brick pra isso E eu preciso de Lava também Deixa eu pegar aqui um Balde Ah, já tem Lava aqui Deixa eu pegar aqui E o que eu tenho que fazer? Pra conseguir Esse Demon Ingot Eu vou construir um negócio aqui no canto Vou vir pra cá Porque eu só vou usar um pouquinho pra conseguir... Não sei se eu vou usar esse Demon Ingot pra mais coisas Não sei se ele tem muita utilidade Mas eu vou fazer um pouco, tá? Vou deixar aqui É só precisar voltar aqui por enquanto O que eu vou fazer? Vou fazer essa área aqui Ah, o bom dessa picareta também É que eu não sabia Que ela tem a propriedade Slime Que ela spawna Pink Slime E é bom porque Eu preciso de muito Pink Slime Eu dropou 3 de uma vez? Caraca, a picareta do grupo tá bom, né? Eu vou usar Pink Slime também nesse vídeo Então já vai ser útil Tá, aqui eu vou fazer essa área aqui Aqui a gente coloca a Lava E é só eu dropar o ouro aqui Ele vai se transformar em Demon Ingot Olha só, muito fácil Vou dropar um pouquinho só 8 tá bom É mais do que eu preciso Mas o resto já fica guardado E é com esse Demon Ingot Que eu vou fazer a lâmina da espada, né? Porque ela tem 11.1 de ataque base O ruim é que ela tem baixa durabilidade Ela tem 80 só Mas isso aí eu vou compensar com as outras partes da ferramenta E já falando de propriedades Ela vai ter essa propriedade que é o Whisper Que até onde você sabe Não é uma propriedade muito negativa Só que vai acontecer É que de vez em quando A espada vai meio que conversar com você, né? Vai ficar aparecendo uma mensagem no chat Dizendo algumas coisas Que eu saiba É só isso que acontece Não sei se dá algum efeito negativo ou positivo Eu espero que não mesmo Seja só isso Que aí é tranquilo É só ficar ignorando o chat Tá, mas enquanto as outras partes A parte de segurar ela A handle Eu vou estar fazendo de Maniling Por quê? Aqui ela vai ter a propriedade que é Cold Blooded Que é o seguinte Essa propriedade faz com que A arma dê mais dano Em alvos que estão na vida cheia Ou seja Quando eu bater em um alvo Quando eu bater em algum mob O primeiro hit ele vai estar com a vida cheia Então ele vai dar um pouco mais de dano Então é só uma coisa mais pra dar dano E ele tem 250 de durabilidade Então é uma durabilidade boa já Como a espada Não precisa de tanta durabilidade assim Então qualquer coisa É só eu ir melhorando ela Pra conseguir mais durabilidade E a parte de segurar as duas Eu vou estar usando o osso Por que osso? Osso também tem uma habilidade Ele tem pouca durabilidade Mas ele tem uma habilidade Que é Fractured Que basicamente aumenta o dano da arma Simples É só pra dar um pouco mais de dano Nos testes que eu fiz A arma ficou bem interessante Não sei se tem Provavelmente tem como fazer uma melhor Mas de começo vai ser essa que eu quero fazer Eu também estou pensando em fazer Um embossment de Flint Exatamente porque Ele tem a habilidade Crude Que essa habilidade faz com que Dê mais dano em alvos sem armadura Só que eu estava dando uma olhada aqui E muitos mobs eles spawnam com a armadura Não com a armadura vestida Mas ele meio que mostra Que ele tem uma armadura Só que sim está usando a armadura Então eu não sei se vale a pena eu fazer isso Eu tenho que fazer uns testes depois Pra ver se vale mesmo a pena Mas por enquanto vamos fazer ela à base Então a primeira coisa Ela vai ser de osso De demon ingot E de manilha O manilha eu não expliquei como é que faz Ou acho que eu expliquei Mas enfim Ele é uma mistura de cobalto e ardite Por isso que no último episódio Eu precisei pegar Nos últimos episódios Eu precisei pegar bastante Então eu pego aqui cobalto E ardite E se eu for lá no forneiro do títulos Eu consigo juntar os dois Deixa eu já aproveitar E eu fazer Uma melhoria naquela forja lá Preciso de quatro blocos desse E eu vou precisar também do osso Olha só Eu consigo melhorar a toolstation Pra uma toolforge Eu não vou precisar dela agora Mas eu vou precisar daqui a um tempo A diferença só É que ela vai ter mais ferramentas disponíveis aqui Então eu prefiro usar ela Aí pra fazer Pode ser qualquer bloco de minério De qualquer minério mesmo Não precisa ser de ferro Eu só usei ferro porque é o mais fácil E a diferença dos minérios não muda Não interfere E as coisas que liberam nela Mas enfim Tá derretendo aqui Eu coloquei dois de cobalto E dois de ardite Isso aqui é pra dar Quatro ingotes Quatro ingotes? É, quatro ingotes de manilha Vamos ver O ardite derrete bem mais rápido Ó, já derreteu o ardite Quatro ingotes de ardite E vai dar quatro ingotes de cobalto E se misturar vai dar Quatro ingotes de manilha Ó, já tá fazendo Deixar aqui pra baixo Ó, deu quatro ingotes de manilha Beleza Bom Então vamos lá Primeira coisa Eu preciso dar Lâmina A lâmina vai ser Inclusive eu já vou derreter Demo ingotes Que eu também vou usar Duas ingotes só O osso eu não preciso Então vamos lá A renda eu já tenho Tem aqui, não tem? Não, eu não tenho Não tinha usado Na picareta Eu jurava que eu tinha Eu acho que eu tenho Mas eu não sei onde é que tá Beleza Bom Vamos lá Primeira coisa A lâmina Sword Blade É essa aqui Isso aqui vai ter que ser De pedra Pra eu poder fazer A O molde de De coisa Eu não tenho O nome no breza Aqui né Eu tenho que pegar Eu tenho que deixar Todos esses ingotes Que eu uso aqui né Dei que ficar voltando Pra casa É meio chato Toda hora Tá, vou precisar Do bind Da espada Aqui Esse Wire 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 Pera Wire guard Esse wire guard Vou fazer um de pedra Também Porque ele vai ter Que virar Um líquido Eu já coloquei A lâmina no breza Ali Então já tá Derretido ali É só Derreter Em cima Dos moldes Aqui Tem duas ingotes Uma pra cada Eu vou ter os moldes Não Não acredito Ai Não acredito Que eu fiz isso Vou ter que derreter tudo de novo Agora sim Fazendo os moldes certos Beleza Vamos lá A lâmina Vai ser de Demon English Então a lâmina É de Demon English Embaixo Tá o resto do Lâmina no breza Deixa eu derreter O resto aqui Depois eu completo E o Na verdade Eu fiz um negócio errado Não é isso que eu vou usar Ótimo O que eu vou usar É o do Rod Tá Agora sim A gente faz A tool Rod De aluminum De Manilin Quer dizer Beleza Vai vir pra cá Tá Tá aqui com Cold Blooded Beleza Agora é só fazer O Wide Guard De osso Que é o que eu vou usar E a gente A gente consegue juntar O que eu vou usar O que eu vou usar E osso Ele conta Foi só pra fazer Foi só pra fazer a espada E eu espero que ela ajude Contra esses mobs Que estão ficando cada vez mais fortes E pro próximo episódio Eu faço o arco Que aí eu já vou conseguir Ir pro Nether E ir atrás de Ghast Mas é isso então galera Valeu Até o próximo vídeo Falou